Ministro sobre a tua vida nessa noite, que a cidade de Colinas, o estado do Tocantins e o Brasil sejam visitados pelo Senhor. Olha, escute! Ei! Hoje alguém falou o seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Ei! Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei, diz o Senhor Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pôr e das cinzas, eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Ei! Estai sozinho E entregue a solidão Sou o teu Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Jesus disse que vai mudar A história de muita gente que está ouvindo aqui agora A partir de hoje Eu profetizo alegria na tua vida Prosperidade e paz O sorriso Que havia em teu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Ei! Diz que tudo está perdido É mentira de Satanás Não está perdido Ainda tem jeito Ainda tem jeito Açoitado pelos vendavais Chora peito Grita a alma Procurando a paz Ei! Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó e das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome chamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Está aí sozinho E entregue a solidão Sou o teu Deus Sou o teu Deus Que tudo pode e tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Só você que crê Que está me ouvindo Levanta a sua mão assim Só pra me profetizar Na tua vida Olha que coisa linda Filma ali Olha que coisa linda Você que crê Onde você está Levanta a tua mão Jesus te ama Eu profetizo o milagre Na tua vida Eu profetizo a saúde Na tua vida Em nome de Jesus Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar Ei Vou abençoar Ele vai te abençoar Você Que Deus te abençoe Eu ministro sobre a tua vida A graça, a paz E a misericórdia do Senhor Que Deus abençoe A paz de Cristo Sobre a tua vida E sobre a tua casa Em nome de Jesus